Pra você que é geminiano, vai o meu bom dia. Você que é novo por aqui, quero te convidar a conhecer o meu trabalho. Eu sou a Mila Souza e esse é o canal Luz. Todo dia a gente tem uma mensagem nova na energia do signo de vocês. Ok? Seja bem-vindo. E você que já me acompanha, me segue, todos os dias está aqui comigo. Eu louvo a Deus pela tua vida e agradeço a Deus também pelos nossos caminhos ter se cruzado. Tá bem, queridos? Três energias importantes. Mas antes de começar a energia do dia, se tu tiver necessidade de receber um direcionamento, saber por que tua vida está travada, por que as coisas não andam, por que as... Entende? Na descrição do vídeo você encontra o meu contato. A gente começa assim a nossa mensagem. Três acontecimentos gêmeos importantes que virão na tua energia dentro das próximas horas. Você vai encontrar a solução para algo que vem te preocupando, para algo que tira a tua paz, é que diz que tudo isso é passageiro e que a solução chegará até você. Você também vai cortar um vínculo, um laço de alguém que é muito frequente na tua casa, que caminha com tua família. Você vai cortar vínculo com essa pessoa. Não vai mais ser do teu interesse estar com essas pessoas. Aqui fala também sobre você recuperar aquilo que foi perdido. Alguma coisa que você perdeu e que te preocupa muito. Pode ser um auxílio, aposentadoria, alguma coisa que você podia contar ali, com frequência, que hoje tu não pode contar mais. Aqui diz que vocês estarão recuperando gêmeos. Aquilo que foi perdido. Eu sinto que é mais uma restituição divina sobre a tua vida. Ok, queridos? Vamos para a nossa energia de hoje do signo de gêmeos. Que Deus abençoe aí a força, a coragem e a vida de vocês. Eu resumo gêmeos em uma só palavra. Força, resiliência. Amém? Conheço muitas pessoas que convivem comigo. Eu tenho alguns alunos de geminiano e eu conheço as histórias desses alunos e eu simplesmente... Por incrível que pareça, são pessoas de superação. E eu admiro muito a força, a coragem, a persistência. Que Deus abençoe a vida de cada um. Aqui vem falando sobre mudanças, ok? E as dificuldades que tu atravessas, elas são passageiras. Mas a mudança que eu vejo aqui, gêmeos, não é uma mudança de algo que tu queira da noite para o dia, não. É uma mudança que tu almeja de anos, de algo que tu quer e que tu precisa receber, de algo que tu instala em perseverante, que isso mude. E aqui diz que haverá solução e que a dificuldade que tu atravessa é passageiro e que a mudança que tu anseia, que tu deseja, tu irá alcançar. Fala também sobre alguém sair da tua vida. Essa pessoa, ela vai te magoar bastante. Tu vem de uma trajetória na insistência aqui daquilo que não dá certo. Há um sofrimento, um sentimento. E isso é como se tu tivesse um pouco de dificuldade de... Como que eu posso dizer? De entender que é hora de fechar esse ciclo. E essa pessoa que vai sair da tua vida, e eu sinto muito sofrimento que vem a partir daí. Vocês não saberão lidar com a saída dessa pessoa. Tu vai ter um pouco de dificuldade em se acostumar ou se adaptar. Amém? Seto financeiro, vocês estarão essa semana recebendo um dinheiro inesperado. É um dinheiro que talvez você nem saiba que exista, mas que vocês estarão assinando um documento que traz estabilidade e vem ali uma boa quantia pra mão de vocês. Fala também que muitas das vezes falta força, falta fé, falta coragem. Mas Deus está sempre no teu auxílio. É o que fala sobre proteção divina. Vocês estarão saindo, os gêmeos, de uma fase de muitas perdas, de muito sofrimento e entrando em uma fase mais leve da tua vida. Eu vejo equilíbrio, eu vejo estabilidade, eu vejo prosperidade sobre a tua vida e tu conseguindo alcançar aquilo que você almeja e aquilo que você deseja. Aqui fala sobre grandes vitórias. Você precisa organizar os teus pensamentos, manter a meta, manter metas e seguir em frente. As coisas talvez não vêm dando certo pela oscilação. Tu organiza, desorganiza, organiza e desorganiza. E você vem nessa briga constante de você com você mesmo. É como se tu tivesse dificuldade de seguir em linha reta pra alcançar os teus objetivos. Aqui fala muito sobre dúvidas, incertezas e que tu quer uma coisa a cada momento e assim tu não vai conseguir chegar nos teus objetivos. Fala-se de força, de vontade, persistência e organização e seguir em frente. Teus caminhos estão abertos. Eu vejo bênçãos sobre a tua vida. Não agora ou futuro. Eu vejo que tu vem de uma trajetória se tu olhar pra trás, tu é uma pessoa abençoada e tu nunca esteve sozinho. Talvez você não consiga ver o lado bom das coisas. Porque assim, momentos difíceis, queridos, todos nós atravessamos. Problemas, dificuldades, todos nós atravessamos. Mas a gente precisa entender que é necessário a gente passar por esses momentos. Por quê? Porque é através desses momentos que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente aprende. E assim, os momentos ruins também tem as coisas boas, que é a evolução. E aqui diz que Gêmeos é uma pessoa muito abençoada. Se tu for olhar pra tua trajetória de vida, você vai perceber que nunca foi sorte. Mas sim, Deus sempre na tua vida. Deus sempre esteve no teu auxílio, sempre te ajudou, sempre colocou pessoas boas, sempre abriu portas. Embora às vezes as estagnações não permitam que você veja a vontade divina e isso venha fazer só você reclamar. Ah, Mila, eu não reclamo, mas você também não agradece. Pra mim, dá no mesmo. Por quê? Porque Deus, querido, se agrada de um coração grato. Deus ama um coração grato. E eu tenho certeza, eu aprendi ao longo desses anos que quando a gente agradece, quando a gente é grato, mas eu tô falando gratidão verdadeira, não é gratidão da boca pra fora, é emanar a gratidão. quando a gente é grato, literalmente, a gente libera o fluxo de receber. Entende? Então, assim, que tu possa olhar pra tua vida não com maus olhos ou de uma maneira séria, mas que tu possa olhar que em todo o tempo Deus esteve contigo e está contigo. Aqui diz também que tu deve se abster e mudar o teu comportamento em relação a algumas pessoas. Por quê? Porque gêmeos têm a necessidade ainda de falar. Eu sinto que tem pessoas experientes aqui que passaram por grandes lições, por grandes aprendizados, que passaram por grandes decepções, mas que ainda não aprenderam a lição de verdade. Tu sempre está ali precisando de alguém muito próximo e essas pessoas acabam que te julgando. Essas pessoas, tu sempre coloca expectativa na mão dessas pessoas e essas pessoas acabam te trazendo sofrimento. E aqui fala sobre mudança, sobre fechar círculos, sobre deixar tudo isso para trás e buscar a verdadeira felicidade e não ter dependência de nada e nem de ninguém, nem da aprovação de ninguém. Aqui também fala sobre uma energia, gêmeos, de você querer agradar as pessoas. Você está sempre querendo agradar alguém e isso tu traz lá da tua infância, entende? A carga emocional, talvez pelo espírito de rejeição que habita, porque muitos de nós, queridos, eu sei que eu não fui uma gravidez desejada e eu não julgo a minha mãe por isso. Por que eu não julgo? Porque a minha mãe já tinha dois filhos quando eu habitei no ventre dela e naquela época as mulheres não tinham como evitar a gravidez, elas ficavam a mecer do tempo e aí tu imagina, dois filhos, um ano de diferença, porque o meu irmão mais velho para minha irmã era um ano de diferença. Quando eu chego, um tinha quatro anos, a outra tinha três anos quando a minha mãe me coloca no mundo. Imagina a situação, trabalhando de roça, então eu acredito que ali havia muito desespero, mas eu sei que eu não fui uma gravidez desejada e muitas das vezes a gente traz o espírito de rejeição desde o ventre de nossas mães de maneira inconsciente, entende? Porque tudo que a gente sente a gente transmite para o nosso ventre, para o nosso filho através do cordão umbilical, então às vezes a gente tem dificuldade de tirar isso, de cortar isso de nossas vidas, o espírito de rejeição e a gente tem, a gente quer agradar as pessoas. Amém, queridos? Aqui fala também sobre paciência, perseverança. No amoroso, eu acredito que requer muitas escolhas, sabe por quê? Eu vou falar aqui o seguinte, tem gente que diz assim, ah, eu não tenho sorte no amor, os meus caminhos são fechados, eu tenho o dedo podre para o amor, vocês aí, eu não, tá? A minha energia aqui é outra, mas tem gente que eu ouço muito falar isso. Mas aqui fala muito da maneira de se posicionar, olha só, eu acredito que tudo é muito além da escolha, da maneira como a gente exerce a escolha, porque assim, eu vou tentar explicar o que eu vejo. Sabe por que que nossas alianças não dão certo? Ou a gente começa ela de uma maneira errada, ou a gente faz aliança com pessoas que não tem nada a ver com a gente, que traz defeitos que a gente abomina e que com o tempo a gente não vai conseguir caminhar com essas pessoas. e isso é aceitar qualquer coisa de qualquer maneira. Mas quando eu sei o que eu quero, por exemplo, eu quero essa carta e aí você me oferece essa carta. Não, eu não quero essa carta, eu quero essa carta. Se tu não tem agora, eu vou esperar essa carta chegar, mas outra não serve pra mim. Ok? Então assim, mas gêmeos tem uma necessidade, talvez pela carência afetiva, pelo medo de ficar sozinho, porque eu sinto isso aqui também. Há uma velocidade, há uma necessidade de querer se relacionar a todo custo. Tu vem colocando gêmeos, cada vez mais pessoas que não tem nada a ver contigo na tua vida. E enquanto isso acontecer, vai haver fracasso. Entende? Eu vou contar rapidinho um pouquinho da minha história pra vocês. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu fiz uma aliança com uma pessoa que não tinha nada a ver comigo, mas eu tinha uma paixão por essa pessoa e uma paixão destruidora. Tá? Não era coisa de Deus, não. E aí, essa pessoa não era nada daquilo que eu queria. E eu vivi alguns anos com essa pessoa e eu sofri muito. Quando eu saí dali e que aquela aliança, eu percebo que aquela aliança é fracassada e que eu não quero viver aquilo o resto da minha vida e que eu resolvo fechar aquele ciclo, eu já tinha uma filha. E eu olho pra mim e disse, eu preciso, eu não posso mais errar, eu preciso acertar, eu preciso caminhar em direção àquilo que eu desejo. E aí, eu idealizei algumas coisas pra um homem. Entende? Por exemplo, eu, Mila, não aceitaria um homem com ex-mulheres. Eu não tô falando de vocês, eu tô falando de mim porque eu conheço a mim. eu não queria um homem com ex-mulheres, com ex-filhos, eu não queria um homem de vícios, com vícios, que era um homem mais velho, bem estabilizado e culto. Queridos, foi exatamente com esse homem que eu me casei. Aí você me pergunta, Mila, apareceram outros homens nesse período pra te atrapalhar? Claro, apareceram muitos, mas eu não queria. Sabe por quê? Porque eu tinha certeza do que eu queria. Então, se aquelas pessoas que chegavam e eu observava, eu vi ali alguma coisinha e eu digo, não é isso. Quando meu marido chega na minha vida, nesse período, era exatamente, eu comecei a observar exatamente o que eu tinha pedido pra Deus. E aí, depois de dois anos que a gente tá, né, juntos, eu exponho pra ele e digo, eu quero me casar contigo. Ele falou que não, que não ia casar comigo. Aí eu digo, opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque como que eu peço pra Deus algo, Deus envia, o cara não quer? Não. Aí eu olhei pra ele e disse assim, tu vai ter que fazer. documento, vai ver se tu não casa. E a gente casou e também ia juntos aí há mais de 20 anos. Sabe o que é isso? Certeza do que quer. Então, aqui vem falando sobre fracasso, porque tu tem aceitado qualquer coisa e de qualquer maneira. E há uma ilusão muito grande. Enquanto você não conseguir, James, ter a certeza daquilo que tu quer, tu vai aceitar essas meias verdades, vai viver de meios amores, de coisas passageiras. Entende? E eu falo hoje pro meu marido, ele riu, eu digo, eu fico viúva. Separada não. Entende? Então, assim, queridos, vamos seguir no nosso objetivo e não vamos permitir que as pessoas nos atrapalhem. Vamos seguir em frente e buscar aquilo que de fato traz felicidade. Amém? aqui fala sobre recomeço, mas pra recomeçar precisa de uma dedicação grande aí vinda de vocês. Vocês precisam se dedicar muito pra ir se recomeçar. Não ser as emoções, mas ser a razão, ser coerente na maneira de recomeçar, ter personalidade. Você também precisa, James, tirar da tua vida algumas coisas que não servem. Tu tem dificuldade, por exemplo, tu sabe que fulano não é teu amigo, fulano é teu inimigo, mas mesmo assim tu insiste nessa aliança, mesmo assim tu tá ali nessa aliança. Entende? É bem difícil. Eu não consigo ficar. Se eu percebo ali alguma deficiência de você parar comigo, tu pode ter certeza que tu fica pra trás porque eu exerço o direito de escolha. Você não serve pra caminhar comigo. Saio da tua vida sem mágoa, sem ressentimento no teu coração, mas nunca mais tu faz parte da minha vida. Amém? Eu desejo um excelente dia pra você, hoje é dia do trabalhador, que Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Fiquem com Deus, queridos.